Música Culinária, uma arte independente do gênero, da cor da pele e da condição física. Aqui todos podem profissionalizar-se e empreender. Já tive alunos que falam francês, inglês, já dei aulas chineses e consegui ultrapassar este desafio. Então, tendo alunos surdos, acredito que posso lidar muito bem, com bom gosto. Algumas pessoas que foram por nós formadas já têm as suas empresas. Deformando, a Célia passou a ser cozinheira, mas ela não esconde o desejo de empreender. O problema é das finanças, porque não tenho mais no dia que vou ter as finanças. Eu gostaria de ter a minha própria coisa. A Escola de Culinária Assima, a que formou Célia, diz estar preparada para receber pessoas com necessidades educativas especiais, até porque já teve uma experiência. Até essa foi uma experiência muito agradável, de ver que todas as pessoas são iguais. Nós não excluímos essas pessoas, porque, afinal de contas, elas são pessoas iguais a nós, com boas habilidades, igual a qualquer pessoa. Apenas não conseguem falar, mas é uma pessoa normal, com sentimento, com faculdade mental de raciocínio, igual às outras. A culinária pode unir culturas, histórias e gerar receitas para o país.